Documentário é um recorte, né? E hoje em dia a gente tá vivendo um boom. Eu sou a psicopata dos documentários. Não sei vocês, vocês tipo, chegam em casa e preferem ver ficção, documentário, mas eu... Eu amo documentário também. Eu amo documentário. E não é exatamente real. Porque tem uma trilha sonora, porque tem um diretor, porque tem alguém que fez... É tudo que te conduz de uma maneira, né? É um pouco... A vida sem as partes chatas, né? Assim, tem uma ficcionalização por mais que... Tem, tem. E é engraçado, a Cris escreveu recentemente uma coluna sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard. E ela... É. Ah, minha filha. É hate em cima de hate, atrás de hate. Vai lá, amor. Vamos lá. Vamos fazer... Vamos lá. Eu assisti esses dias. E aí? O que você achou? Ah, não. Fala você primeiro, que é jornalista séria e que fez um trabalho... Gente, vai lá. Vai lá. Eu acho que o que eu escrevi foi mais ou menos isso. Vou desenvolver aqui mais informalmente com vocês. Mas desde o início você já tem um lado que eu conheço bem. Maria, a princípio eu sempre vou estar do lado das mulheres mesmo. O que não significa que eu não considere que uma mulher pode estar falando uma mentira. Isso acontece, mas é o que a gente sempre fala. Acontece no mínimo, mínimo, mínimo dos casos. Não tem vantagem nenhuma em uma mulher, via público, denunciar um caso de violência sexual muito menos ainda de uma estrela mundial defendida por centenas de milhões de pessoas. Então, não vejo vantagem. Mas há que se considerar que pode acontecer. Agora, o que eu acho da Amber, vendo aquele documentário, é... Essa mulher não teve o direito a um julgamento justo nos Estados Unidos. Esse julgamento com júri popular, que não é especializado, não tem perspectiva de gênero, que é uma coisa que hoje no Brasil, por exemplo, é obrigatória pelo Conselho Nacional de Justiça. Você tem que julgar sob perspectiva de gênero. O que significa? Considerar os estereótipos que estão ali. Considerar as desvantagens, o papel da mulher e do homem na sociedade. Você tem que considerar tudo isso. Quando você coloca o júri popular, depois você decide, numa decisão totalmente inédita, exibir 24 horas daquele troço em rede mundial... Ou seja, aquilo é uma novela, aquilo não é verdade, aquilo não é baseado em fatos reais. É espetacularização total. E não deixa de ser um recorte, porque está ali, né? É aquele momento, são as provas que a juíza acatou ou não acatou. E aí você faz aquele espetáculo, que é rapidamente recortado para o TikTok. Isso eu achei muito impressionante na série sobre esse caso, porque o que ela fizesse, a Amber, no tribunal, virava motivo de chacota na hora. Então, enfim, com toda essa espetacularização, essa mulher teve um julgamento justo nos Estados Unidos? Não teve. Isso não... Eu posso achar que a Amber está certa, que a Amber é louca, que a Amber está mentindo, mas o que eu não posso dizer com honestidade intelectual é que essa mulher teve direito a um julgamento justo? Não teve. E de resto, como eu sempre repito, no Reino Unido, o Johnny Depp é considerado um wife-beater, um espancador de esposa, porque lá ele foi... Ele fez um processo equivalente, também era contra um jornal, o The Sun, que chamou ele de wife-beater, não era contra a Amber, por difamação, como foi nos Estados Unidos. O juiz, que não era júri, era um juiz, no Reino Unido avaliou tudo, chamou a Amber, escutou e considerou que, se não me engano, são 12 das 14 acusações que ela faz de violência, ela tinha razão e estava falando a verdade. E aí eles consideraram que não era difamação, que ele é um wife-beater. Então, aí a reputação do homem está ilibada, intacta, ele vai pra cana e ele é ovacionado, eu acho o quê? Acho um escárnio, acho um deboche na nossa cara. Eu que trabalho com isso, que olho mulher vítima de violência o tempo inteiro, acho assim, um grande desserviço, uma grande passação de pano pra um macho que foi violento, claramente, pode-se dizer que ela também foi violenta em uma circunstância ou outra, nem se compara. Fiquei do lado dela, inclusive. Você ficou do lado dela? Fiquei, fiquei. Porque é raro, né? Eu fiquei, também assim, sério, não se trata de questão de... Eu não acho que o documentário, eu não acompanhei quando passou, quando estava tendo o julgamento, eu só vi esses três episódios do documentário. Então, a minha visão é a única, exclusiva do que tem ali, inclusive fala muito sobre prejuízo, o que ela escolhe não aceitar, que é uma prova imensa, né? Aquela do avião lá e tal. Mas, sério, a gente vai ficar falando dele. Mas, eu acho que a postura dele... É, a postura dele é... Fica dando uma rezadinha, né, gente? Nunca, olha. Dando tchau pra todo mundo lá fora. Ele pedir pra que fosse filmado. Eu acho tudo muito baixo astral, assim. E eu acho que tem uma... E, sobretudo, tem um momento muito, muito grave pra mim, que é quando a gente vê a moça absolutamente desorganizada emocionalmente, dizendo, ele quebrou uma garrafa. Me corrijam se eu estiver falando uma coisa errada, por favor. Ele, naquela briga de quebrar, que quebrou a garrafa, que ela jogou a garrafa, sei lá o quê. Mas, ele pegou uma garrafa uma hora e... Sim, estuprou. Sim! E isso não ser considerado... Isso não ser nem considerado... Não. Pra você ver como a pessoa... Não, e pra gente ver como, na verdade, essa fronteira entre entretenimento e jornalismo, ela pode ser turva, né? Porque você tá vendo... Supostamente, é um documentário. Mas, gente, tem edição, tem a música, tem... E tem um clássico também, das pessoas falarem assim, bom, existe a história contada por ele, a história contada por ela, e o que aconteceu. Ou seja, três versões. Mas, nem sempre isso é possível, né? Você acha que dá pra relativizar tudo? Ou, tipo, tem a versão dele, tem a versão dela, e tem a verdade? Você concorda com a senhora? Eu acho. Eu acho, principalmente num caso de crime, que é palavra contra palavra, como é que a gente tá aqui julgando o que aconteceu ali entre as quatro paredes, né? É tudo muito... No caso dela, ela tinha testemunhas, assim... Ela tem testemunha de gente que a viu ser agredida fisicamente, e ela tem testemunha ali, que é o que eu falo pras mulheres, se você estiver sofrendo violência, conta pra alguém. Conta, porque isso vai virando registro, né? Vai virando... Essas pessoas vão ser chamadas em juízo depois pra depor. Enfim, mas, em geral, tem gente que não tem nada. É um crime de palavra contra palavra. Então, você vai ter sempre a história de um lado e a história de outro lado, e é um baita exercício de consideração, de escuta. Que é como o nosso trabalho.